E é do cearense Tarsísio do Acordeon, o primeiro lugar das músicas mais tocadas no Spotify em todo o Brasil. Ele é um sucesso. Meu convidado hoje é Tarsísio do Acordeon. Tarsísio, prazerzaço falar com você. Você que é de Campos Salles, do interior do Ceará. Fala pra gente o tamanho desse sucesso, menino. Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar. Esse sucesso, sei lá, assim, eu não sei como explicar, eu acho que é uma coisa de Deus. A minha explicação é a única e sempre que eu falo é essa. Eu acho que Deus sempre foi muito bom comigo, sempre foi muito... Deus sempre me honrou muito e eu acho que esse ano foi o ano que chegou a vez da gente por um trabalho que eu venho fazendo desde o começo da minha vida, que eu sempre me envolvi com a música, trabalhei com a música. E esse ano, Deus veio aí e provou que trabalhar e persistir e nunca desistir dá uma hora dá certo. Eu sou um cara que levanta muito a bandeira da vaquejada. Eu sou, desde pequeno, que eu sou envolvido com o esporte, com a cultura do vaqueiro. E aí juntou o que? Tarsísio do Acordeon veio com a vaquejada. E aí com essa junção que eu fiz com o Vitor, em várias músicas, em várias participações, aí denominaram a gente e piseiram com vaquejada. E aí, graças a Deus, foi onde deu certo. Essa diferença, a diferença tá aí. Diferente dos iguais, como eu digo. Tarsísio, eu vendo a biografia, estudando um pouco do artista, é uma família grande, teve que deixar os irmãos, pai, cair aí nesse mundo, no trabalho. Tarsísio, já pensou em desistir? Aí eu já pensei em desistir muitas vezes, infelizmente. Eu acho que não só eu, como todo artista que vem de baixo, ele tem muitos obstáculos na vida. E às vezes acontece dele querer desistir e deixar tudo pra trás. Só que aí, graças a Deus, eu tenho um Deus, né, que eu sou muito apegado a Deus. E abaixo de Deus, meus pais, que nunca deixaram de desistir, principalmente meu pai, por ele ser músico, era um cara que sempre me apoiou. Não, meu filho, você não pode desistir. E uma hora dá certo. E aí Deus ouviu as palavras dele e hoje, graças a Deus, tá dando certo, né? Qual foi a música, assim, que você cantou e você percebeu? Hoje eu sou o artista do momento. Na verdade, a gente surgiu com... Eu acredito que tudo começou grande e começou a acontecer de verdade. Na música negra, né, que foi uma música que vários artistas cantaram nas lives. Wesley, Xande, Thierry. E o WhatsApp, a música que tá acontecendo agora, que, inclusive, não é a composição minha, meu parceiro Zé Malhada, mas estourou com a gente, graças a Deus, criou essa proporção com a gente. Eu tô muito feliz porque, assim, graças a Deus as músicas bonitas estão voltando. As canções que falam de amor, as canções que contam histórias. Então, acho que o povo tava carente disso. A música tava muito... Infelizmente, o forró tava muito apelativo, com músicas muito baixas. E aí a gente vem com esse diferencial. Não só eu, como o Vitor. A gente gosta de cantar o amor, a gente gosta de cantar as histórias. Tanto é que eu recebo muitos directs, as pessoas perguntando... Pô, você sabe da minha vida? Como é que você canta uma música que parece minha vida? Então, a galera tava precisando disso, de músicas que se identificassem de verdade, que tocassem no coração. E a gente tá aqui pra fazer esse tipo de música. Gente, obrigado pelo carinho, só até agradecer mais uma vez. Obrigado pela recepção, essa cidade maravilhosa. Dizer que daqui a pouquinho, na hora que eu cantar... Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente. Vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Obrigado, gente. Esse é o fascismo da Cordeon. O que? O que? O que? O que? O que?